Mais um comércio programa de hoje, falando sobre o desdobramento da colecção Amazônia, que sob o comando da Polícia Federal, desmontou uma quadrilha de narcotraficantes com ramificações em vários estados do país. E os presos, durante a operação, começaram a ser sentenciados pela Justiça. Um deles, um empresário da Constituição Civil. Ele foi condenado a mais de 70 anos de prisão. A reportagem é de Adailson Oliveira e você vai acompanhar comigo neste monitor. Roda as imagens, André Roios. Em julho do ano passado, a Polícia Federal conseguiu prender 34 pessoas, acusadas de fazerem parte de uma das maiores quadrilhas de narcotraficantes do país. A base do grupo era o Acre. A Polícia Federal chegou a preender carregamento dos grupos que usavam caminhões para trazer o dinheiro e levar a droga. Em um só caminhão, trouxe um milhão e meio de reais e levou 300 quilos de cocaína. O grupo era liderado pelo empresário da Constituição Civil, Ângelo Leão. No mês passado, a Justiça do Acre condenou os envolvidos na quadrilha. O empresário, Ângelo, recebeu uma pena de 70 anos e dois meses em regime fechado. Ele era a pessoa que financiava a compra da droga e fazia o contato para a venda. A quadrilha de Ângelo Leão era uma das mais fortes que atuava no narcotráfico no Acre. Ela tinha conexões com mais oito estados. Para prendê-los não foi fácil. A Polícia Federal precisou monitorar o grupo por pelo menos dois anos. Foram várias horas de escutas telefônicas e, em muitos casos, agentes chegaram a seguir a entrega da droga e não fizeram nada. Era preciso atacar na hora certa. A confecção de provas foi a garantia da prisão de Ângelo Leão e seu grupo. Um trabalho bem feito, bem executado, permitiu depois as novas diligências e o procedimento judicial levar essa condenação dessas pessoas investigadas. Outros membros da quadrilha receberam penas que variam de 18 a 25 anos. Todos os bens que foram apreendidos estão sendo usados pela Polícia Federal e órgãos do Estado. São vários veículos e imóveis.